O que é o YouTube? A regra do YouTube? Não adequado para todos os anúncios. Olha aí, gente. Não se pode mais. Agora sim. Agora estamos vendo que realmente esse tipo de censura não tem outro nome não. É sacanagem. Estou mostrando para vocês aqui. Conclusão, aquilo que eu falei com vocês. Vou clicar aqui. Quero que vocês vejam isso. Aí eu vou solicitar. Olha aqui o que eu falei. Só que o quê? Por algum motivo eles não botaram aqui agora. Por algum motivo eles não botaram. Vou clicar aqui. Solicitar análise. Vamos ver se vai aparecer depois. Ok. Acho que é depois. Ah, já apareceu aqui. Eu não vi. Eu cliquei rápido demais e não vi. Está aqui. Agora apareceu aqui embaixo. Análise solicitada. No momento podemos analisar apenas os vídeos com no mínimo mil visualizações. Eu acabei de postar. Está entendendo, gente, agora o que o YouTube está fazendo? Não se pode falar mais nada. Olha aí. Agora complicou mesmo, gente. Complicou. Paro por aqui.